Certa vez Jesus encontrou com um jovem e esse jovem disse, Bom mestre, e o Senhor respondeu, Por que me chamas de bom? Bom é só um, o Pai que está no céu. Porque no reino de Deus, tudo para ser bom, precisa cumprir o seu propósito, precisa terminar. Jesus não veio abrir uma igreja, Jesus não veio casar, Jesus não veio abrir uma empresa, Jesus não veio fundar um partido político. O propósito de Jesus nessa terra era morrer na cruz. Por isso Jesus entendia que enquanto ele não cumprisse esse propósito, ele não poderia ser chamado de bom. Porque para Deus, não importa como você comece. Para Deus o que importa é como você termina. Quando Deus criou o mundo, no final do dia, ele dizia, ficou bom. Mas quando Deus criou o homem, terminando a sua obra, ele disse, ficou muito bom. Deus esperou o término para dizer que ficou muito bom. Por isso não importa como você está agora ou como você começou. Entregue hoje a sua vida para Jesus. Tenha um relacionamento com Deus e termine bem. Isso sim é importante para o Senhor.